E como acontece todas as sextas-feiras, é hora do comentário verdade do escritor Alamar Regis, que chega sem meias verdades. Olá amigos, em vários momentos eu já comentei aqui sobre a tal Justiça Brasileira. Essa justiça que mandou para a cadeia aquela senhora idosa aposentada de 74 anos de idade do interior de Goiás, sob a alegação de que ela não pagou a pensão alimentícia de netos. A aposentadoria dela é de apenas um salário mínimo e ela foi colocada atrás das grades por essa tal Justiça Brasileira. Agora, mais uma vez, a imprensa nos traz outra notícia de prática vergonhosa dessa mesma Justiça. Uma mulher jovem em Pernambuco, extremamente irresponsável, que deixou um filho menor em casa à noite para ir a uma festa, foi presa. Mas foi colocada numa mesma cela, juntamente com criminosas e assassinas, bandidas da mais alta periculosidade, praticantes de crimes do mais alto nível de perversidade. E a polícia sabia disto. Pergunta-se, por que essa mulher foi presa imediatamente e com tanta rapidez? Por que não teve dinheiro para pagar fiança? Isso quer dizer o seguinte, no Brasil, se você tiver dinheiro, você não será preso porque poderá pagar fiança ou contratar advogados. Mas se você não tiver dinheiro, com certeza você irá para trás das grades, o que implica em afirmar que justiça em nosso país só para quem tem dinheiro. Resultado, a mulher foi linchada, estrangulada e morta pelas demais presidiárias. Agora, a criança recebeu uma punição maior por causa desta justiça sem vergonha que impera em nosso país. Em vez de ter falta da mãe apenas por uma ou algumas noites em festa, perdeu a mãe definitivamente para toda a sua vida. Não resta a menor dúvida de que ela, com toda a sua irresponsabilidade, deveria ser punida, sim. Mas punida com todo esse rigor para ter o fim que teve? Enquanto isto, gente, o Carlinhos Cachoeira e toda a sua gangue de bandidos perigosos está sendo assistido pelo advogado Tomás Bastos, aquele que foi ministro da justiça, justiça, que é tido como mega advogado, que não deixa cliente seu nenhum ir para a cadeia, por mais bandido e canalha que seja, desde que pague os seus milionários honorários. Já que milhões de reais é minxaria para o Cachoeira, que pode pagar até dez Tomás Bastos, se necessário for, está na cara que ele não vai permanecer na cadeia, do mesmo jeito que o José Roberto Arruda não permaneceu e nenhum outro grande bandido corrupto brasileiro está preso. Podem anotar que vocês vão ver a liberdade dele no noticiário. Pode ser que o sistema mande matá-lo, aí vão dizer que foi infarto ou qualquer coisa para enganar a população. Esta é a realidade de um país sem vergonha, que mantém uma justiça extremamente cínica, mercenária, ridícula, estúpida e movida por um elevado nível de mau caratismo. Como diz o Boris Casoy na TV, isto é uma vergonha. A edição de hoje do Jornal Radiofatos vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Aproveite bem este final de semana. Até mais. Pois é, vamos ficando por aqui, prometendo voltar na segunda-feira neste mesmo horário. Bom dia a todos e um excelente final de semana. Você ouviu o Radiofatos com as principais notícias do dia. O Radiofatos volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.